Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MT. Estou aqui para responder mais uma questão aqui da prova amarela do Enem 2019, questão 156. Se você gostar, deixa o like na final do vídeo e compartilha com os amigos de vocês também, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos como esse aqui, que podem estar ajudando vocês aí para o Enem, tá bom? Então, vamos para o vídeo. A questão é a seguinte, para contratar três máquinas que farão reparo nas vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital, entre outras cráusulas, que previa o seguinte, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto de três máquinas é de 31 mil. Então, aqui ele fala na questão, conjunto de três máquinas, o valor dela é quanto? 31 mil. Então, ele marca isso aqui. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional. Então, ele já deu aqui uma ideia de que seria a idade de cada uso dela, né? As três empresas vencedoras de edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos. Então, aqui tem o tempo dela, 5 anos de edital. Então, aqui tem o tempo de uso dela. A pergunta é, quando receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Que é a maior idade de uso. Então, aqui eu vou coner para esse dado aqui que eu estou me dando. Maior idade de uso. Então, vamos para a questão. Primeira coisa aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu sei que aqui ela é uma inversa. Então, qual é o inverso de 2? O inverso de 2 aqui na questão, ela é exatamente 1 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 sobre 2. Então, é o inverso dela. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. 1 sobre 3. E qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Então, aqui é o inverso de cada um. Deixa eu aumentar esse 3 aqui. Então, 1 sobre 3. Bom, beleza. Agora, eu vou ter uma MC, porque como tem frase, só tem 3 MC, né? Então, multiplica, ó. 2 vezes 3, 6. C vezes 5, 30. Ao invés de eu colocar a palavra aqui em cima no numerador, você não vai fazer isso ou não. Você vai nomear a licença para cada um. Então, vai ficar, ó. O primeiro eu vou chamar de A. O segundo eu vou chamar de B. E o terceiro eu vou chamar de C. E eu vou fazer assim. 30 dividido por 2 vai dar 15. Pesos 1, 15. Ao invés de estar sozinho, você vai acompanhar com a licença. Eu vou chamar de X. Certo? Eu vou acompanhar de 15. 30 dividido por 3 vai dar 10. Vou acompanhar também com X. 30 dividido por 5 vai dar 6. E também eu vou acompanhar com X. Aí, o que ele quer na questão? Ele quer que vocês somem tudo igual a isso aqui. Então, vai ficar 15X mais 10X mais 6X. Tudo igual a 31.000. Vou somar tudo aqui. Somando aqui vai ficar 25 com mais 6. 31.000 dividido por 31.000. E aqui, no caso, eu vou simplificar o 31 por 31. O que vai acontecer? Meu X vai ser igual a quanto? 31 dividido por 31 vai dar 1. E você vai repetir 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Eu já sei que o valor do X é 1.000. Ok? Só que vamos para a pergunta final. Maioridade. Maioridade é quem? Maioridade é 2, é 3, ou é 5? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher exatamente o C. Vamos lá. C é igual a 6X. C é igual a 6 vezes X. Quem foi X que eu encontrei? Foi 1.000. Então, C vai ser igual exatamente a 6.000. E aqui, eu finalizo a minha questão. A resposta é a letra B. Certo? Você viu que não tem o que fazer. Inverte o valor. Tiro o MC. Aí, vai ele colocar em cima. Você coloca ao lado. A resposta é a compreender com o X. Soma tudo. Certo? Igual a valor que ele está querendo. Divide. E tem quanto para o resultado. O valor que deu, você vai multiplicar por aquilo que ele pediu. O que ele pediu maior. Se ele fosse o menor, seria 15 vezes. E isso seria 15.000. Certo? Então, se gostou, deixa o like no final do vídeo. Compartilha com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom?